Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel do Abandono de Veículos aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Ford Everest alguns rumores, se ela vai vir para o Brasil ou não talvez você não saiba qual é esse carro, mas eu já vou mostrar agora nessa foto para você Ford Everest é um SUV da Ford Ranger, ou seja, a gente sabe que aqui no Brasil nós temos a Chevrolet S10, a Toyota Hilux e também tem as opções dessas duas caminhonetes SUV ou seja, a Chevrolet Trailblazer e a Toyota Hilux SW4 aqui no Brasil nós não temos a Ford Everest, nós não temos nenhum modelo da Ford Ranger SUV aqui e tem alguns rumores que a Ford Everest, que é um SUV da Ford, que não tem aqui no Brasil tem alguns rumores que ela vai vir aqui no Brasil, porém não sabemos ainda que ano que ela vai vir nós já temos algumas fotos, vou mostrar tudo para vocês aqui, mostrar a motorização etc também para você então bora para o vídeo, antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora ou futuramente eu vou deixar aqui os nossos parceiros, olho no carro com o cupom BONANI15 você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar saber se ele tem passagem por leilão, débitos, multas, etc com o cupom BONANI15 você ganha 15% de desconto, bora para o vídeo galera, como nós sabemos, no final do ano de 2023 foi lançado a nova Ford Ranger modelo totalmente diferente já ano 2024 e esse modelo totalmente diferente, mudou a parte da frente, mudou a parte interna totalmente motor também, ela ganhou motor 3.0, V6, tanto a gasolina, tanto também a diesel e ela ficou muito bonita, né pessoal? se você quer saber mais sobre a avaliação completa dessa Ford Ranger temos aqui no canal, o link na descrição você confere lá e assim, muita gente viu que fora do Brasil tem essa mesma Ford Ranger parte frontal, interior, etc, na versão SUV como se fosse uma SW4 ou uma Trailblazer aqui no Brasil das outras marcas então pessoal, tem esse rumor, ficou sensacional eu acho que ela vai vir no Brasil, porém não sei quando até mesmo nesse ano, a gente não sabe nem ano que vem eu acho que poderia chegar em 2025 e realmente ela ia vender bem pra caramba em relação às outras, a gente sabe que a topo de linha hoje que todo mundo gosta é a SW4, tem 7 lugares, é realmente digamos assim um tratorzão, o pessoal gosta demais, ela vende muito é campeão em vendas nesse quesito, SUV de porte grande, digamos assim então a Toyota SW4 tem uma grande vantagem nisso só que, particularmente do meu ponto de vista se vir esse modelo da Ford Everest aqui no Brasil ela vai dar trabalho pra Toyota SW4 com certeza se você quiser saber mais sobre a Toyota SW4, avaliação completa link na descrição também pessoal, vai acompanhando as fotos aí dos sumores vamos conversar um pouco mais primeiramente, a gente já consegue perceber, pessoal que ela tem aí praticamente a mesma frente que a Ford Ranger 2024 a última que foi lançada o farol, etc, a parte frontal, ficou muito bonito até as rodas de liga leve, dá uma olhada aqui nessa cor branca, essa roda de liga leve grafite ela é igual a do modelo XLT da Ford Ranger olha aí que bacana aí nós temos várias cores, entendeu? quase as mesmas cores também a gente tem o modelo Platinum, que é a versão topo de linha isso daí fora do país e provavelmente, pessoal, se ela vir pro Brasil vai vir igual o que você tá vendo ela já tá montada, já tá testada algumas pessoas falaram que já viu ela em teste aqui no Brasil mas não sei se é verdade, tá pessoal? olha aí, o interior dela é sensacional é igualzinho o da Ford Ranger, modelo novo entendeu? Então, eu acho que realmente a Ford já tem esse carro, a gente sabe disso então realmente vai vir pro Brasil sim e quando lançar aqui no Brasil eu acho que ela vai dar bastante trabalho pra Toyota Hilux SW4 porque, pessoal, na minha opinião se eu olhar o interior da SW4 e o interior dessa daqui, pessoal a Ford Everest o interior é mais bonito, na minha opinião e tem a questão também da motorização essa aqui, pessoal, ela vai ter dois tipos de modelos, tá? o modelo com o motor um pouco melhor e o motor um pouco mais fraco pra você ter uma ideia o conjunto mecânico, né? é o mesmo da Ford Ranger ela chegou no Brasil com o motor 2.0 Biturbo Diesel de 210 cavalos de potência e o motor 3.0 V6 Turbo Diesel de 250 cavalos de potência ou seja, esse motor vai ser a vantagem ainda maior pra você ter uma Ford Everest você vai ter um carro SUV porte médio grande bem grandão o carro aí não sei se ele vai vir em 7 lugares, tá pessoal? teria que vir, na minha opinião imagina só, esse carro 7 lugares motor aí, V6 3.0 V6 Turbo Diesel bacana pra caramba motor forte 250 cavalos de potência em relação a SW4 o motor SW4 é 2.8 Turbo Diesel de 204 cavalos de potência então a gente teria uma grande vantagem em ter a Ford Everest aqui por questão de potência também e acabamento e na minha opinião eu acho que a Ford Everest seria mais confortável do que a Toyota Hilux SW4, tá? ó, vamos lá pessoal continuando o vídeo aí dá uma olhada vai vendo as fotos é o seguinte falaram que ela foi vista na Bahia na versão Titânio que é aquela preta que eu vou colocar a foto pra vocês agora dá uma olhada e ela é oferecida na Tailândia com motor 2.0 Biturbo com equipamentos como câmera de 360 graus faróis de LED Matrix central multimídia de 12 polegadas que na minha opinião é muito mais bonita que uma central multimídia da Toyota SW4 eu não tô falando aqui da Trailblazer pessoal porque a Trailblazer na minha opinião não vai conseguir concorrer eu acho que ela vai ficar por último nessas três opções primeiro eu acho que vai manter ainda a SW4 a Ford Everest vai ficar bem próximo da SW4 e a Trailblazer vai ficar por último ela vai ter Android Auto e Apple CarPlay sem fio e sete lugares tá pessoal nessa opção 2.0 de 210 cavalos de potência só que você também vai ter opção de 3.0 V6 turbo diesel de 250 cavalos de potência em todos os casos o câmbio é sempre automático de 10 velocidades a tração é 4x2 ou 4x4 nas versões de entrada é 4x2 e nas versões topo de linha sempre 4x4 tá nos dados de fábrica dela pessoal isso lá no exterior indica capacidade de rebote de 3.500 kg independentemente da versão aí ela vai ter vários modos de condução também normal eco etc aí vários modelos tá e aí pessoal tem os últimos exclusivos do modelo trem de 4x4 esporte e plátino tá seguinte pessoal vai ter vários modelos bem bonito como eu já estou mostrando para vocês aí vai ter o modelo plástico que vai ser esse motor 2.0 só que vai ser um modelo mais luxo aí vai ter a versão 3.0 também V6 que vai ser bacana para caramba então olhando aqui essas fotos eu acho que ela vai dar muito trabalho para a Toyota SW4 na minha opinião e tem outro detalhe ela também está sendo lançada pessoal que eu vou fazer um outro vídeo para vocês com um novo modelo que eu já vou colocar a foto para você ver esse novo modelo seria basicamente a mesma coisa que uma Ford Ranger Raptor ela é feita mais para uma proposta robusta para aguentar mais aí o rali digamos assim correr para caramba só que a Ford Ranger Raptor ela tem motor 3.0 V6 a gasolina essa aqui no caso a Everest ela vai vir como motor 3.0 V6 motor a diesel não vai ser a gasolina então a potência vai ser 250 cavalos mas dá uma olhadinha essa versão ela vai chamar para você ter uma ideia versão Everest Tremor ou Tremor não sei como vai ser o pronunciamento mas olha como que ela vai ficar bacana pessoal vai ser aí um ar robusto para rali mesmo para você bater na estrada de terra e etc em breve fazer um vídeo exclusivo dessa versão aqui no vídeo de hoje é mostrando o que eu acho da Everest eu acho que vai ser show de bola vai vender para caramba deixa nos comentários aqui se você compraria uma dessa e também detalhe queria saber se você prefere ter uma SW4 ou uma Ford Everest em questão de valores pessoal uma SW4 hoje topo de linha você vai pagar na faixa mais ou menos de R$357.000 R$360.000 mais ou menos eu acho que se a Everest for vir para cá você vai pagar na faixa mais ou menos também de uns R$340.000 R$350.000 por quê? a Ford Ranger que é a cabine dupla e etc ela tende a ser um pouquinho mais barata do que o SUV ela custa na faixa mais ou menos uns R$320.000 R$330.000 se você for comprar hoje um SUV da Ford que seria o Everest você ia pagar aqui no Brasil eu acho na faixa uns R$360.000 também R$350.000 depende muito a gente não sabe como vai ser mas eu acho que vai vingar para caramba tem que vir para o Brasil ainda mais com um câmbio de 10 velocidades esse motor V6 eu acho que vai ter muita chance dela vingar para caramba aqui e outra coisa a maioria das pessoas compram esse carro SUV para quem tem família grande quer blindar o carro quer comprar um carro top para caramba um SUV de porte grande blinda o carro tudo certinho para andar ou no dia a dia em cidade grande São Paulo ir para a fazenda não interessa é um excelente carro eu acho que vai vingar bastante então pessoal esse foi o vídeo de início se você gostou deixa o like se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento que é muito importante para a gente valeu e até a próxima tchau 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 tchau